Rádio Nacional Gê-Mê-Ninian 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O domingo era o chefe de Sira, o cunhain Sira, o cunhain Sira, o cunhain creda niniã, o cunhain mundo niniã, o estado niniã, e também o cunhain descansa e entrega. E os 1. Sira e depois o cunhain fala do Cunhain Sira, o cunhain. Há nós, nos dias de hoje, que nós vamos adquirir os povos para eles, que nós vamos, sem conferir, nos entregamos e nos dá o altar. Como nós vamos, nos damos a minha espírita profética. Saiba ir a Roma, saiba ir a Roma. Quando isso foi que nós nos pedimos, O fato de o Senhor Jesus salveu suas liberações a ser. Ele era estúpido, parecia a vida MBA. Nos dias depois, ele foi um profeta de agora. Ele disse que ele ia ter o valor, ou seja, este é o time de chegar para nós. Ele disse que eles representam o nosso dinheiro. Isso mais não era tão独az. Disse que nós falamos que o Senhor Jesus falou assim. Amém. Obrigado, Barak. Vamos ao que se reúne a atenção. E teresa vamos ao Nafatin.